Meditação sobre 1º Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, companheiros diários, de devocional, também de oração, manhãs, noites nos reunimos para falar com Deus e diariamente ouvimos a sua voz através dos devocionais diários, da meditação, da reflexão, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Nos próximos dias, quero convidá-los para refletirmos juntos sobre o tema gratidão. Começando hoje e pelos próximos 10 dias, vamos pensar uma porção por vez sobre esse tema tão profundo que eu confesso que muitas vezes tem representado um desafio para mim e sei que para muitas pessoas. Todos os dias vamos conversar um pouco, um aspecto do tema gratidão. Começando hoje, refletindo nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18, quando Paulo fala para aquela igreja que esses irmãos deveriam em tudo dar graças, dizendo que esta é a vontade de Deus em Cristo para com eles. Certamente, a gratidão representa um ingrediente essencial na vida de um cristão e uma cristã e, portanto, precisa ser uma marca nossa. Vamos refletir juntos nos próximos dias sobre a gratidão. Evidente que a ausência disso nos torna seres humanos amargos, azedos, chatos e até difíceis, sem nenhuma ofensa a você, prezado ouvinte, nem prezada ouvinte. E o cristão diferenciado seria até incoerente ele desconhecer o amor de Cristo, por assim dizer. Seria triste e o oposto de um adorador. Ou seja, se a ausência de gratidão na vida de um ser humano torna essa pessoa alguém amarga, vazia, a ausência disso na vida do cristão torna ele alguém incoerente, considerando o tamanho da manifestação do amor de Deus para a vida dessa pessoa. Na prática, é o outro lado da adoração. Eu gostaria de, nesse primeiro episódio dessa série de meditações sobre gratidão, fazer algumas considerações bíblicas sobre esse assunto, entre muitas que existem na palavra de Deus. Vamos lá então? Sermos gratos, meus irmãos e minhas irmãs. A gratidão faz parte da vontade de Deus para nós. Acabamos de ver nesse texto, quando Paulo fala que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sempre buscamos conhecer a vontade de Deus, está aí um aspecto dela, que sejamos gratos. Gratidão são marcas e evidências de uma nova vida. O texto de Efésios 5, do 15 ao 20, fala das pessoas que foram restauradas por Deus, fala das marcas da nova vida, entre elas a gratidão. Gratidão ainda, meu irmão e minha irmã, está intrinsecamente ligado à adoração. Reflita no texto de 1ª Crônicas 16, versículo 4. Aliás, a palavra intrínseca quer dizer que faz parte ou que constitui a essência, a natureza de algo. Portanto, gratidão faz parte da natureza de um adorador. Sabe, irmãos, outra consideração bíblica acerca de gratidão, quero te dizer que em tempos de extrema corrupção, tempos difíceis, como a Bíblia diz, entendemos que são esses os tempos que estamos atravessando, nesses ambientes a gratidão pode ser um diferencial. É o contrário da regra, da ingratidão. Pense lá no texto de 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, quando fala da dificuldade de Jesus e como seriam os homens nos últimos tempos. Entre uma das suas marcas está a ingratidão. Portanto, se você é grato, isso é um diferencial nesses tempos que te destaca como filho ou filha de Deus. A gratidão, meu irmão e minha irmã, junto com a oração e a súplica, aquilo que temos exercitado aqui diariamente, são antídotos contra a ansiedade e traz paz. Veja, para tanto, o texto de Filipenses 4, do 6 ao 7. Todas as nossas palavras, meu irmão e minha irmã, todas as nossas falas, todas as nossas ações e obras, deveriam ser realizadas com gratidão. Cheque isso em Colossenses 3, do 16 ao 17. Lembrando que eu estou trazendo considerações bíblicas sobre o tema gratidão no início dessa série. Ser gratos, meus irmãos, é uma instrução direta na Bíblia. Colossenses 3, 15 diz isso. Outra consideração bíblica. O livro de Salmo relata inúmeras manifestações de gratidão que nos servem como exemplos. O Salmo 95, versículo 2, remete à gratidão como uma forma de ir à presença de Deus. E eu poderia ocupar todo esse nosso curto espaço aqui, nesse primeiro dia de Devocional Diário, falando sobre gratidão. E vamos seguir assim nos próximos 10 dias. Eu poderia ocupar todo esse tempo trazendo considerações, fatos, exemplos bíblicos acerca desse tema. Além dos que eu mencionei aqui curtamente, há ainda outros belíssimos exemplos de gratidão na Bíblia que nos inspiram. Lembrem de Ruth, que agradeceu Boaz por permitir que colhessem nos seus campos. Lembrem de Jônatas. O povo agradeceu pela coragem ao se arriscar, ao arriscar a vida dele, indo à guarnição dos filisteus. Lembrem que Davi honrou a família, os descendentes de Jônatas, como forma de retribuir com honra a amizade que eles tiveram. Eliseu e a Tsunamita, entre outros. Só por essa breve introdução, nesse primeiro dia de Meditação Devocional Diária sobre a Gratidão, já deu para perceber que esse tema é para lá de relevante, precisa ser uma marca na minha e na sua vida, precisamos refletir o quanto somos gratos e vamos caminhar cada dia num aspecto desse tema, crescendo nesse fundamento de fé. Deus te abençoe. Até amanhã, com mais uma porção sobre esse assunto. Salmos, capítulo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meditação sobre o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41 Segundo episódio da série sobre gratidão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Uma alegria ter você conosco todos os dias orando e meditando na Palavra de Deus. Hoje vamos dar sequência à série que começamos no episódio anterior. Se você não pôde acompanhar, volte lá, escute todo o Devocional, siga conosco aqui e nos acompanhe pelos próximos dias. Iniciamos uma série sobre o tema gratidão. Trouxemos várias considerações bíblicas ontem sobre o assunto. E hoje eu quero apresentar a vocês o nosso modelo, o nosso maior exemplo de pessoa que exercitava gratidão. E esse modelo, essa referência, este exemplo de pessoa grata é nada mais, nada menos que o próprio Jesus. A Bíblia narra várias ocasiões em que Jesus deu graças, exercitou a gratidão. Notem que Jesus, o Deus encarnado, mesmo sendo Deus, era grato. O que dirá meu irmão e minha irmã, nós que somos humanos, deveríamos ser ainda mais gratos a Deus. Jesus, apesar de ser Deus, era grato ao Senhor Deus, Pai. O que dirá eu e você? Vamos relembrar algumas circunstâncias bíblicas em que Jesus exercitou essa gratidão. Ele é o nosso maior modelo em todas as áreas, a nossa maior referência em todos os assuntos, inclusive na gratidão. E se queremos ser imitadores do Mestre, estão aí grandes motivos para imitá-lo também nesse fundamento, a gratidão. O texto que eu separei do Evangelho de João 11, 41, ele narra o momento em que Jesus vai até Betânia, a casa do seu amigo Lázaro, que estava enfermo. E quando Jesus chega naquele lugar, Maria e sua irmã Marta lamentam que Jesus chegou tarde, porque ele estava morto. Esse texto de João 11 contém o versículo dito mais curto da Bíblia, que é o 11, 35, onde fala que Jesus chorou. Imagina o impacto da morte de um amigo na vida do Mestre Jesus. Tanto é que ao vê-lo chorar, os judeus disseram ver de como ele o amava. E antes de resolver o problema do amigo, porque Jesus vence a morte naquele contexto, você se lembra da história? Antes de ressuscitar o amigo na oração em que Jesus se dirige ao Pai para que o milagre acontecesse, ele diz Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ou seja, em situações de extrema dificuldade, como a morte de um amigo tão íntimo que fez Jesus chorar, a primeira fala dele é Pai, graças te dou. Vamos lembrar outra ocasião em que Jesus se portou da mesma maneira no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 6, quando Jesus faz aquela segunda multiplicação de pães. Um momento de pressão em que uma grande multidão que estava com ele estava ali sem comer já alguns dias. faminta. Os discípulos dizendo que não era bom despedir aquela multidão sem comida. E ele com compaixão, porque eles já estavam ali há três dias junto com ele e não queria despedi-los para não desfalecerem no caminho. Com fome, Jesus multiplica, toma sete pães e multiplica para toda aquela multidão. e no versículo 6 desse Marcos 8, onde narra esse contexto, após ordenar a multidão que se assentasse, ele toma esses sete pães e, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles e puseram-nos diante da multidão. Tinha também lá alguns peixinhos sobre os quais ele também deu graças e ordenou que eles distribuíssem. E comeram, saciaram-se, e de sobejo se levantaram cestos e comeram ali quase quatro mil homens. Ou seja, diante de uma situação de suprimento, de provisão, antes de um grande milagre, de uma tremenda prova de fé, o que Jesus faz? Da graça. no Lucas capítulo 22, versículo 19, quando Jesus está ali celebrando a Páscoa com seus discípulos, Lucas, acompanhe lá comigo se você puder, capítulo 22 de Lucas, no verso 19, quando Jesus está servindo a ceia, na última Páscoa com seus discípulos, no momento de aliança, ele toma o pão e dá graças e depois parte e dá aos discípulos dizendo que aquilo era o corpo dele que era dado aos discípulos e que eram para eles fazerem isso sempre em memória dele. Portanto, antes de tomar o pão, sinal do seu próprio corpo, ele agradece. E ainda um exemplo mais, no Lucas capítulo 10, no versículo 21, um momento de oração, de grande alegria de Jesus no seu espírito. Ele diz ao Pai, graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeu estas coisas aos sábios inteligentes e revelou às criancinhas, assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus agradece ao Pai por todas as coisas terem sido entregues a Ele. E eu poderia, mais uma vez, gastar um tempão contigo relembrando momentos da vida de Jesus onde Ele antes de mais nada exerce a gratidão. Antes de tomar o pão, por todas as coisas que lhe foram entregues, em situações de extrema dificuldade, antes de grandes milagres, Jesus orava antes da escolha dos discípulos, escolha que deu muito certo, afinal de contas, esses camaradas fizeram o Evangelho e chegaram até mim e você. A vida de Jesus era pautada em gratidão. Jesus é um modelo, um exemplo de pessoa que exercitava sempre a gratidão. E eu termino, mais uma vez, te indagando como já o fiz aqui. Indagando a você e a mim, se Jesus, sendo Deus, era grato, que dirá nós que somos humanos o quão mais não deveríamos ser gratos? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Até a próxima meditação, quando voltaremos nesse assunto. Salmos, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meditação sobre o livro de Salmos, capítulo 50, versículo 23. Terceiro episódio da série sobre gratidão. Vamos falar sobre os tesouros das atitudes de gratidão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, companheiros diários de devocional e meditação, voltamos aqui nesse terceiro episódio sobre o assunto gratidão. Se você chegou agora, volte dois capítulos atrás, procure aí no nosso canal. Temos falado nessa série sobre esse assunto tão importante e nos próximos dias seguiremos nele. Então, se atualize, é apenas o começo. Dá tempo de você nos acompanhar e finalizarmos juntos no décimo assunto. Aliás, no décimo episódio lá na frente. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os tesouros das atitudes de gratidão. As atitudes de gratidão, o ato de sermos gratos sempre, gratos ou gratas sempre, ou no máximo de situações e ocasiões que conseguimos, sempre que pudermos e conseguimos, a vida de gratidão revela, ela expressa, manifesta grandes tesouros entre eles honra. O salmista no texto em que separamos do verso 23 do capítulo 50, ele diz que aquele que oferece o sacrifício de louvor, de gratidão, glorificará a Deus. Seja a Deus ou aos homens, meu irmão e minha irmã, que nos abençoam, os homens que nos beneficiaram, quando expressamos gratidão, nós expressamos honra. Veja que agora eu falo não só daquilo que diz respeito a agradecer a Deus, mas na vida social também, gratidão às pessoas, aos pais, aos amigos, a que nos prestam um favor. Outro tesouro, além da honra, que a vida, a atitude, o comportamento de gratidão expressa, é o reconhecimento por aquilo que nos é feito ou por aquilo que se é feito. Quando eu reconheço, quando eu agradeço, eu estou reconhecendo, valorizando aquilo que me fizeram. Outro tesouro poderoso da atitude de gratidão é a fé. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam por bem e nos queimam a Deus e também diz que melhor é o fim das coisas. E por que eu digo que gratidão é um ato de fé? Porque mesmo que aparentemente sejam ruins as situações à primeira vista, a mão de Deus está sobre elas, baseado nesses textos que eu mencionei, de que todas as coisas cooperam para o bem e que melhor é o fim das coisas. Portanto, em contextos em que aparentemente são ruins as situações e exercitamos a gratidão, isso revela a fé no agir do Senhor, confiança, segurança de que tudo terminará bem. Uma vez eu escutei uma história de um missionário que em um determinado momento da jornada ele perdeu um dedo, foi decepado. Isso foi publicado numa edição antiga de um periódico de determinada igreja. E ele se lamentou, murmurou, reclamou, mas passaram os meses, os dias, eles se movimentaram numa região remota onde operavam sua missão e caíram inadvertidamente no meio de uma tribo canibal. Nos próximos dias, todos os daquela equipe foram o prato principal, a refeição daquela tribo. Quando chegou no dia dele, o último, ele já se dava por morto, por vencido, que trágico. Houve uma reunião, o rito não se seguiu, ele apanhou, despediram ele e depois ele descobriu que no entendimento daquele povo, ele não era uma carne digna, boa para ser comida porque faltava um dedo, era defeituoso. Uau! Se quando ele perdeu o dedo, ele soubesse o que estava reservado para ele lá na frente, eu tenho certeza que ele diria assim, olha, corta a mão inteira para garantir que o defeito é grande, aí que eu não vou ser comido mesmo. Se ele tivesse dado graça, ele revelaria a fé no agir de Deus. Eu sei que eu trago aqui um exemplo extremo, mas olha que marcante. As atitudes de gratidão revelam humildade e a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Socialmente falando, a gratidão revela boa educação, boas maneiras. Revela ainda a maturidade espiritual. O texto de Eclesiastes 2, versículo 14, diz que os olhos do sábio estão na sua mente. Sendo assim, ele não se pauta com os olhos naturais e dessa maneira ele olha as coisas através do seu entendimento, dos olhos espirituais, da sua mente. Então ele discerne o agir de Deus, o Espírito Santo. ele conclui, ele que pode, que deve estar acontecendo, ainda que sejam situações difíceis, um processo de correção, aperfeiçoamento, ensino, livramento, e que ao final, de uma maneira ou outra, nós sairemos vitoriosos, porque se ele estiver sendo corrigido, ele vai ficar melhor. Se ele estiver sendo humilhado, ele vai ser exaltado. Se ele estiver sendo injustiçado, perseguido, ele vai ser livrado, restituído. Ou seja, de uma maneira ou outra, sempre o cristão, o servo e a serva de Deus, serão mais que vencedores. Portanto, nesse contexto, a gratidão manifesta que em Deus, que no Senhor, sempre vai existir uma relação de ganha-ganha. Ou seja, eu sempre vou ser vencedor, sempre Deus vai estar movendo algo, suprindo, livrando, guardando, ainda que não entenda. Então, pela fé, por sabedoria, por maturidade, o agradecimento tem que ser natural, uma consequência. Gratidão revela ainda, queridos, expressa, manifesta um outro tesouro, que são os grandes feitos do Senhor em nossas vidas e histórias. Lembrem do Salmo 126, que diz que éramos como os que sonham quando o Senhor mudou, a nossa sorte. Quantas curas, livramentos, quantas portas de emprego, carreiras, bem-sucedidas, quantas conquistas, quantas proteções dos nossos familiares, o nosso casamento, quantas histórias de conversões, libertações, restaurações, quanto Deus fez e quando a gente agradece a Ele, nós estamos manifestando publicamente para quem ouve a nossa gratidão, revelando, falando, mencionando os grandes feitos do Senhor. Meu irmão e minha irmã, há tesouros nas atitudes de gratidão. Vamos garimpá-los, vamos descobri-los, vamos adquirí-los. São tesouros de grande valor. Nos vemos amanhã no quarto episódio da série sobre gratidão. Deus abençoe. Meditação sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versos 17 ao 18. Quarto episódio da série sobre gratidão. Como é terrível a ingratidão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Olá meu irmão, olá minha irmã, prezada ouvinte, prezada ouvinte. Vamos nesse quarto dia seguido falando sobre gratidão, mais uma vez, nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA, a meditar acerca desse tema tão incrível, precioso e que já temos crescido tanto nesse aspecto, nesse fundamento da gratidão, sendo que estamos ainda no quarto episódio dessa série que vai até o décimo episódio e hoje eu quero trazer para você o quão terrível é o contrário da gratidão, portanto, a ingratidão. Muito comum na maioria das pessoas hoje em dia, o normal não é ser grato, infelizmente o normal do ser humano é reclamar de tudo, se está frio é porque está frio, se está calor é porque calor, se está muito doce ou salgado, tudo é culpa do governo, não ser grato por nada, a inclinação natural das pessoas, do ser humano, da nossa carne não é a gratidão, ao contrário disso, a ingratidão, minha irmã e meu irmão, ela revela arrogância em alguns casos, quantas vezes você fez por alguém e ela nem mencionou, nem citou, não agradeceu, dando aquela sensação de que você era obrigado de ter feito, além de arrogância, a ingratidão também revela desprezo em algumas situações, não fez mais do que a sua obrigação, já ouviu isso? É para isso que eu te pago, demonstra ainda uma certa autossuficiência, que é uma armadilha, porque todos precisam de alguém, a ingratidão é como se ela expressa quando manifesta, como se o mundo devesse girar ao nosso redor, acabei de comentar, não fez mais do que a sua obrigação, ou seja, tudo vinde a mim, que sentimentos desprezíveis, não? A ingratidão produz tristeza no coração de Deus, porque ela nega o poder e o agir dele, na pessoa que, mesmo sendo beneficiada, não reconhece. Socialmente falando, ela revela a falta de educação. Você já ouviu a expressão mal educada associada a alguém que não agradece? Espiritualmente falando, ela demonstra infantilidade espiritual, ela revela orgulho espiritual, ela revela ainda não discernir o corpo de Cristo, que deveria ser movido pela interdependência e por aí vai. Você conhece alguma pessoa ingrata que só murmura? Se pra você é ruim se relacionar com alguém assim, imagina meu irmão e minha irmã como não deve ser pra Deus. O próprio Jesus ficou incomodado com a ingratidão. O texto que separamos nesse quarto episódio, lá de Lucas 17, dos versos 17 ao 18, ele trata daquela ocasião em que Jesus curou 10 leprosos. Lembra disso? E a pergunta que você sabe a resposta decora e salteado com certeza. Dos 10 leprosos curados, quantos voltaram pra agradecer? Apenas um e ainda se faz a brincadeira, né? Um ex-leproso. porque os outros porque quando ele voltou ele já estava curado. Ou seja, dos 10 beneficiários da graça, da cura, do poder de Jesus, apenas um voltou pra agradecer. E o verso diz que Jesus respondendo falou, não foram 10 os limpos? E onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus senão este estrangeiro? o próprio Cristo ficou incomodado com a ingratidão. Portanto, meu irmão e minha irmã, nessa sequência de devocionais onde temos tratado sobre a gratidão, eu fiz questão de parar hoje aqui no contraponto que é a ingratidão para ressaltar o quão terrível é a atitude do ingrato e da ingrata. Amanhã voltaremos com mais reflexões sobre esse tema no quinto episódio dessa série. Deus te abençoe. até lá não sejamos ingratos. Salmos capítulo 36 A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração não há temor de Deus perante os seus olhos porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem projeta a malícia na sua cama põe-se no caminho que não é bom não aborrece o mal. A tua misericórdia Senhor está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são um grande abismo. Senhor tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é ó Deus a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. ali caem os que praticam a iniquidade. Cairão e não se poderão levantar. Meditação sobre o livro de Efésios capítulo 5 versículo 20 Quinto episódio da série sobre gratidão. A gratidão como um estilo de vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Meu irmão e minha irmã temos tido o privilégio a grande oportunidade de caminhar nos últimos dias dentro desse espaço devocional diário da Bíblia JFA tratando refletindo pensando meditando sobre o assunto gratidão. Espero que eu e você possamos nesses dias nesses momentos aplicar essas palavras nas nossas vidas e checar os nossos corações avaliar nossas condutas sempre à luz da palavra de Deus para que nos tornemos homens e mulheres de Deus cada vez melhores e no caso desse tema que tenho trazido cada vez mais gratos e gratas por tudo que tem sido por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer. Hoje eu quero falar com você da gratidão como um estilo de vida. Mais reflexões sobre esse assunto. A gratidão minha irmã e meu irmão precisa ser um hábito em nossas vidas um hábito profundo o exercício consciente da vontade tem um livro que fala sobre o poder do hábito que tremendo seria se aplicássemos aqueles conceitos ao hábito da gratidão. A gratidão ela precisa ser uma cultura em nossas casas em nossas igrejas em nossos trabalhos nos lugares onde vivemos no trato com os nossos prestadores de serviços funcionários patrões chefes empregados associados de modo que essa palavra seja natural muito obrigado Deus te abençoe e não só de palavras mas de atitudes de gestos acompanhada com sorrisos com expressões físicas a gratidão ela precisa ser um estilo de vida e aqui eu não falo de uma gratidão teórica só retórica de palavras mas de uma gratidão prática não apenas falada uma gratidão expressa em obras em atos em ações e nesse caso só será assim se for real de coração verdadeiro porque se for com alguma outra motivação não vai ser um ato de gratidão como você pode meu irmão e minha irmã expressar gratidão através de atitudes quanto gestos simples até é verdade que alguns são sacrificiais revelam gratidão gratidão pode meu irmão e minha irmã e precisa aliás ser materializadas às vezes como eu materializo pastor a gratidão um exemplo ofertas presentes mimos a gratidão ela traz ânimo a gratidão ela inspira ela traz alegria renovo a gratidão traz disposição pra gente continuar ela valoriza a quem a recebe quantas vezes você foi alvo de uma injeção de ânimo de vigor de alegria você sentiu assim cheio de alegria e inspiração porque alguém fez uma gratidão pública enviou um bilhete um registro um e-mail uma mensagem um whatsapp lhe deu um presente fez uma placa parou uma reunião te mencionou imagina isso pra com os outros imagina isso pra com Deus a gratidão ela traz leveza traz paz de certa forma traz harmonia pra os ambientes onde ela é praticada e pra terminar esse momento de hoje esse quinto episódio dessa série tão incrível e uma outra boa reflexão que precisaríamos desenvolver porque o texto de Efésios diz pra gente dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai eu gostaria que você pensasse a quem devemos gratidão além é claro e primeiramente que a Deus a Jesus e ao Espírito Santo a quem devemos para com quem precisamos desenvolver gratidão aos nossos pais aos nossos cônjuges aos nossos familiares quem sabe as nossas lideranças aos nossos pastores aos nossos amigos talvez até aos nossos servos liderados aos nossos irmãos na fé ao nosso cônjuge aos nossos filhos a quem uma dica pra gente terminar e aqui eu rasgo meu coração com você meu irmão e minha irmã há pouco mais de um mês atrás eu sepultei a minha mãezinha uma grande serva de Deus outro dia eu conto melhor a história dela olha eu preciso te dizer que eu daria tudo pra por apenas alguns segundos reencontrá-la e dizer muito obrigado por tudo mamãe não que eu tenha sido ingrato enquanto ela viveu enquanto ela viveu eu tive várias ocasiões a chance de expressar isso pra ela mas hoje como eu gostaria de tê-la aqui pra ser grato mais uma vez então quando você refletir meu irmão e minha irmã a quem você precisa ser grato não só conclua mas efetive essa gratidão até a nossa próxima meditação com o sexto episódio da série sobre gratidão Deus te abençoe até lá meu muito obrigado a você meditação sobre o livro de salmos capítulo 103 sexto episódio da série sobre gratidão nem sempre é fácil sermos gratos se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte sejam bem-vindos a mais um devocional diário da Bíblia JFA antes de seguirmos para o nosso assunto de hoje quero convidá-los estimulá-los e encorajá-los a compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que outros sejam abençoados abençoadas como você tem sido e eu já te agradeço por essa atitude nesses dias temos falado sobre o assunto gratidão hoje é o sexto episódio dessa série se você chegou aqui hoje volte ao começo da série relembre lá assista lá cada um dos nossos devocionais medite conosco e hoje nós vamos falar reconhecer que nem sempre é fácil sermos gratos por vezes temos lutas situações dificuldades circunstâncias contextos de vida que remetem mais a murmuração ao lamento do que a gratidão tem vezes que nós temos muitas razões para reclamações portanto não é fácil expressar uma atitude uma palavra um gesto de gratidão em meio da injustiça a perseguição a dor ao luto a tristeza a perdas aos prejuízos talvez talvez a covardia de outros a traição a deslealdade quantas situações em que a gratidão ela é quase impossível mas eu quero aplicar na minha e na tua vida a recomendação do salmista que no salmo 103 dos versos 1 ao 22 nos estimula a domarmos a doutrinarmos a nossa alma como Davi fez ele se auto convida a agradecer o tempo todo esse texto cujo título em uma das traduções bíblicas é hino a suprema graça de Deus o salmista decorre sob a gratidão e ele vai convidando ele vai norteando ele vai instruindo a alma dele a ser grata talvez Davi tinha com todas as razões um contexto de murmuração e a alma dele talvez expressaria essa insatisfação na sua naquilo que seria a sua expressão natural no entanto o salmista doma a sua alma e faz um convite a ela e conduz a ela se auto convida a ser grato e ele diz bendize ó minha alma ao senhor e não só a alma e diz e tudo que é em mim bendiga seu santo nome ou seja olha a alma não vai ficar abatida não você vai bendizer a Deus bendize ele e não esqueça de nenhum dos seus benefícios e ele vai relembrando tudo que Deus fez ele fala ele perdoa todas as tuas iniquidades sara as tuas enfermidades redime tua vida da perdição te coroa de benignidade e misericórdia afarta tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a águia salmista vai lembrando os feitos do senhor a sua bondade ele fala olha o senhor fez justiça e juízo aos oprimidos ele fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel ele relembra a história da bíblia do povo de Deus ele declara também os atributos de Deus ele fala misericordioso e piedoso é o senhor longânimo e grande em benignidade ele fala daquilo que é impossível para com Deus por exemplo não reprovará perpetuamente nem para sempre reterá sua ira não vai nos tratar segundo os nossos pecados não vai dar as recompensas segundo as nossas iniquidades porque assim como é o céu o salmista declara e o céu está elevadíssimo acima da terra assim também é grande a altura o tamanho da misericórdia de Deus para com os que o temem assim como está longe o oriente do ocidente assim também Deus afasta de nós as nossas transgressões o salmista vai comparando Deus com o pai e vai falando que assim como um pai se compadece dos seus filhos assim o senhor se compadece daqueles que o temem porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó incrível a percepção a autodisciplina o esforço do salmista Davi para fazer com que a alma dele não reclamasse mas bem dizer mas que ela pudesse bem dizer bem dizer seu senhor ele fala no versículo 15 que o homem e os seus dias são como uma erva como uma flor do campo que floresce passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não será mais conhecido ele fala da brevidade da vida do ser humano mas em contrapartida ele relembra que a misericórdia do senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem e a justiça de Deus para com os filhos dos filhos sobre todos aqueles que vão guardando a sua aliança sobre os que vão se lembrando sempre de cumprir os seus mandamentos o salmista ainda diz que o senhor estabeleceu o trono dele nos céus e o seu reino domina sobretudo portanto não há ninguém maior do que Deus e finalmente ele diz portanto e por tudo isso bendizei ao senhor bendizei todos os seus anjos vós que existais que excedeis em força que guardais os seus mandamentos obedecendo a voz da sua palavra bendizei ao senhor todos os seus exércitos seus ministros bendizei ao senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio e ele termina dizendo bendize ó minha alma ao senhor o salmista nos estimula a convidarmos a domarmos a disciplinarmos a orientarmos a conduzirmos a controlarmos a nossa alma e não deixando ela murmurar mas glorificando a Deus sendo gratos em tudo e por tantas coisas meu irmão e minha irmã nem sempre será fácil sermos gratos mas temos esse grande referencial grande exemplo do salmista que nos dá essa tremenda dica de domarmos a nossa alma de auto convidá-la para expressar gratidão ao invés de qualquer outro sentimento fala, expressão de memoração em satisfação em gratidão sejamos como Davi sejamos como salmista cantemos mais hinos que exaltem a suprema graça de Deus que possamos dizer mais para a nossa alma bendize ao senhor Deus te abençoe meu irmão e minha irmã amanhã voltaremos com o sétimo episódio da série sobre gratidão Salmos capítulo 37 não te indignes por causa dos malfeitores não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao senhor confia nele e ele o fará ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia descansa no senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes o senhor se rirá dele pois vê que vem chegando o seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o senhor sustém os justos o senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se disfarão o ímpio toma emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o senhor sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre porque o senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas a semente dos ímpios será desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca de justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita o justo e procura matá-lo o senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no senhor e guarda o seu caminho ele te exaltará para herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece mais procurei-me mas não pôde encontrar nota o homem sincero e considero reto porque o fim desse homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do senhor ele é a sua fortaleza no tempo da angústia e o senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele meditação sobre o livro de abacuque capítulo 3 dos versos 17 ao 19 sétimo episódio da série sobre gratidão níveis de gratidão se você ainda não se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte uma alegria voltar aqui contigo mais uma vez para avançarmos nesse assunto gratidão para refletirmos aplicarmos os nossos caminhos a esse ensinamento a essa compreensão sempre à luz das sagradas escrituras temos aprendido muito nesses dias aqui juntos sobre esse assunto essencial vital incrível que é a gratidão longe de ter a pretensão de esgotar o assunto mas trazendo pontos chaves dessa matéria eu quero crescer junto com você e ser cada vez mais alguém grato a Deus grato ao próximo grato a todos que me odeiam hoje eu quero falar sobre níveis de gratidão obviamente eu já quero asseverar que esse é um entendimento meu não posso dizer que isso é bíblico porque eu acho que existem níveis de gratidão não é algo herético também fique tranquilo fique tranquila mas certamente há distinção entre gratidão e gratidão ou ser mais prático algumas expressões de gratidão algumas palavras de agradecimento elas são como um bocejo quando estamos com sono ou seja são automáticas já se pegou com muito sono abrindo a boca assim ahhh pois é ou então como um arroto quando se come muito quando se está satisfeito satisfeita quando se come bem há culturas orientais que inclusive um bom arroto à mesa não pratique isso no ocidente por favor expressam satisfação é quase que um elogio você ganhou um presente inesperado e valoroso que você queria muito você saiu de férias foi para uma viagem de passeio passou numa prova difícil caiu um crédito inesperado na sua conta corrente conquistou aquele carro novo zero quilômetro meu irmão minha irmã você há de convir comigo que a gratidão flui fácil nessas circunstâncias eu não estou dizendo que não são válidas mas como é automático agradecer quando somos beneficiados mas há gratidões que dado o contexto em que são feitas revelam um alto nível ou melhor um outro nível de gratidão quer um exemplo? vejamos o texto de Abacuque capítulo 3 dos versos 17 ao 19 quando ele fala e é um texto em que ele vai falando da fé em Deus ele diz que ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vide ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado em outras palavras ele está dizendo olha ainda que não haja mantimento não haja sustento produção recurso lucro ainda que a fonte do nosso proveito provento seja exterminada ainda que haja crise falância ainda que haja dificuldade à vista ainda que não haja trabalho ainda que as dispensas estejam se encerrando e vão ficar vazias ainda que acabe tudo aí no verso 18 ele diz todavia eu me alegrarei no senhor exultarei no deus da minha salvação o senhor deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as alturas as minhas alturas meu irmão e minha irmã quem consegue agradecer num ambiente de extrema perseguição necessidade de carência onde falte tudo de doença de desengano de desemprego de traição de deslealdade de perda de dano eu não estou falando do masoquista ou auto comiseração ou aquele que se conforma com tudo indicitamente ou alguém que já não está mais nem aí para nada eu digo situações críticas que acontecem na nossa vida quantos conseguem ser gratos em momentos em prolongadas lutas e provações sabe meu irmão e minha irmã eu tenho para mim que sendo Deus onisciente onipresente ou seja estando ele em todos os lugares ao mesmo tempo sabendo ele de todas as coisas para um Deus com esses atributos deve ser difícil procurar alguma coisa você concorda? será que existe a palavra procura para um Deus assim? porque se ele sabe de tudo está em todos os lugares no entanto a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que os adorem em espírito em verdade e portanto se a Bíblia diz que Deus procura é porque isso acontece agora um Deus que é onipotente onisciente onipresente precisar procurar alguma coisa é porque deve ser algo de fato muito raro e aí eu te pergunto será que as grandes dificuldades o não haver figueira florescendo não haver fruto na vídeo não haver produto da oliveira não haver ovelhas nos campos gado nos currais será que as situações de desemprego de luta de dificuldade de perseguição não seriam oportunidades para sermos achados por esse Deus que procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito em verdade será que as grandes dificuldades não seriam então oportunidades de expressarmos gratidão em um outro nível diferente daquele de quando vai tudo bem só somos beneficiados e como eu comecei dizendo a gratidão sai quase que como automaticamente daí eu estar trazendo pra você esse conceito de níveis de gratidão meu irmão e minha irmã que eu e você consigamos pela graça de Deus e na força do Espírito Santo homens e mulheres gratos gratas a Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias como Abacuque no texto em que acabamos de ler Deus te abençoe e até amanhã no oitavo episódio dessa série sobre gratidão meditação esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã você é um vencedor uma vencedora alguém que persevera e eu agradeço a Deus por você chegar aqui até aqui comigo nesse oitavo episódio dessa série sobre gratidão temos conversado aqui diariamente sobre esse assunto nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA onde muitos temas da palavra de Deus são refletidos e meditados de maneira que ouvimos a Deus e como sempre falamos em outros momentos oramos manhãs e noites é quando nos expressamos falamos com o Senhor mas nesses tempos de devocional sempre à luz da sua palavra nós escutamos a sua voz de maneira a completarmos o ciclo de uma comunicação saudável que desenvolve em nós uma espiritualidade saudável falar e ouvir a Deus hoje nesse oitavo dia em que estamos falando sobre gratidão eu quero estimular a desenvolver um coração agradecido meu irmão e minha irmã é fato que e nem é disso que eu estou falando que muitas vezes vai haver dor eu não estou falando que muitas ocasiões não vai doer durante várias circunstâncias a postura que vai tentar vai querer prevalecer é a de insatisfação murmuração reclamação mas eu quero te estimular a desenvolver um coração grato a partir de duas posturas que poderão nos ajudar a sempre sermos pessoas agradecidas agradecidos seja a Deus ou aos homens e baseado nos versículos 21 e 22 do capítulo 1 de Jó que era um homem íntegro reto maior de todos do oriente e o que havia no ocidente naquela época portanto quase que dá para afirmar que ele era o maior do mundo e no entanto a bíblia diz que ninguém havia como esse homem ninguém há diz lá em Jó 1.8 íntegro temente a Deus esse camarada desviava-se do mal versículo 8 o Senhor disse a Satanás acerca de Jó ninguém há como o meu servo Jó impressionante e no entanto sabemos a luta que se abateu sobre Jó e as grandes perdas que lhe foram impostas sobre a sua casa sua família e no auge da aprovação da perda do prejuízo da dor da enfermidade do luto da morte da falência em meio a uma severa crise e pressão de todos os lados após perder patrimônio filhos saúde ele é instado a murmurar é pressionado pela situação naturalmente falando a se queixar a amaldiçoar e no entanto ele declara nesses textos que separamos no saí do vento da minha mãe no tornarei para lá o senhor o deu o senhor o tomou bendito seja o nome do senhor e a bíblia ainda diz que em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma meu irmão e minha irmã que exemplo poderoso havia em Jó algo que eu quero te estimular a buscar para poder desenvolver um coração grato havia nele um espírito de satisfação havia em Jó um espírito de satisfação ele tinha consciência de que se ele morresse ele veio nu do ventre da sua mãe talvez ele até pensasse assim quando eu nasci nem nome eu tinha e agora ainda que curto mas eu tenho um nome Jó e se eu voltar eu já volto no lucro no saí no tornarei quanto Jó era satisfeito o espírito de satisfação nos ajuda a desenvolvermos gratidão e venha o que vier haja o que houver a palavra que vai ser externada furto do nosso coração porque a boca fala do que o coração está cheio é muito obrigado graças te dou uma segunda postura meu irmão e minha irmã além do espírito de satisfação que pode te ajudar que pode nos ajudar a desenvolvermos um coração sempre grato é termos a consciência que somos devedores devedoras e não credores não credoras a palavra de efésios 1 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bençãos meu irmão minha irmã nós já somos salvos nós já fomos perdoados Deus Deus não nos deve mais nada pela morte de Cristo foi um alto preço que foi pago em nosso lugar temos acesso a eternidade aquilo que realmente importa quando tudo isso aqui que é efêmero que é falível que é é limitado que é imperfeito quando tudo isso aqui passar a gente vai ter acesso ao que é eterno glorioso que não tem fim você quer benção maior do que essa a favor maior do que este salvação perdão de pecados eu e você estávamos fadados a uma eternidade longe de Deus e por essa razão nós precisaríamos desenvolver manter nutrir uma consciência de devedores e a partir disso tudo que viesse seria visto como lucro e não de credores os credores é que se colocam numa posição de insatisfação porque eu tenho direito afinal de contas volto a dizer como eu comecei eu não estou falando que muitas vezes não vai doer mas essas duas posturas um espírito de satisfação e a consciência de que somos devedores e não credores certamente nos ajudarão a desenvolvermos esse coração sempre grato sempre agradecido sempre satisfeito sempre expressando externando louvor adoração gratidão ao nosso Deus que Deus te abençoe meu irmão e minha irmã muito obrigado por nos acompanhar até aqui voltaremos amanhã com o nono episódio dessa série ser abençoado em nome de Jesus salmos capítulo 35 pleiteia senhor com aqueles que pleiteiam comigo peleja contra os que pelejam contra mim pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem dize a minha alma eu sou a tua salvação sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal sejam como a moinha perante o vento o anjo do senhor os faça fugir seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do senhor os persiga porque sem causa encobriram de mim a rede na cova a qual sem razão cavaram para minha alma sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o a rede que ocultou caia a ele nessa mesma destruição e a minha alma se alegrará no senhor alegrar-se-á na sua salvação todos os meus ossos dirão senhor quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele sim o pobre e o necessitado daquele que o rouba falsas testemunhas se levantaram depuseram contra mim coisas que eu não sabia tornaram-me mal pelo bem roubando a minha alma mas quanto a mim quando estavam enfermos as minhas vestes eram o saco humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia rasgavam-me e não cessavam com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim senhor até quando verás isto resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões louvar-te e na grande congregação entre muitíssimo povo te celebrarei não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa pois não falam de paz antes projetam enganar os quietos da terra abrem a boca de par em par contra mim e dizem ah ah os nossos olhos o viram tu senhor o tens visto não te cales senhor não te alongues de mim desperta e acorda para o meu julgamento para a minha causa Deus meu e senhor meu julga-me segundo a tua justiça senhor Deus meu e não deixes que se alegrem de mim não digam em seus corações a alma nossa não digam nós o havemos devorado envergonhe-se e confundam se a uma os que se alegram com o meu mal vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o senhor seja engrandecido o qual ama a prosperidade do seu servo e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia meditação sobre primeira crônicas capítulo 21 dos versos 19 ao 26 nono episódio da série sobre gratidão um padrão de gratidão se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã você que tem perseverado aqui comigo chegamos ao penúltimo episódio da série sobre gratidão eu espero do fundo do meu coração que você esteja sendo edificado edificada abençoados e crescido e crescido neste fundamento e hoje eu quero semear em Deus na sua vida um padrão de gratidão um alto nível como eu falei há pouco para a gente poder orar sobre isso e também buscarmos viver assim é um exercício meu irmão e minha irmã para mim e para você precisamos diariamente diligente e disciplinadamente moldar a nossa vida conduta caráter pensamento atitudes hábito expressões e para atingirmos esse nível para buscarmos viver assim vamos lembrar essa história narrada no livro de crônicas na primeira crônicas do capítulo 21 do 19 a 26 expressa como em nenhum outro ponto da bíblia o que eu quero trazer aqui nesse momento um padrão de gratidão a história diz que Davi precisou fazer um altar para oferecer uma oferta a Deus da onde ele estava ele viu um local adequado e ele abordou o dono daquele lugar um homem chamado Ornã para saber quanto custava aquele espaço porque ele queria comprar para fazer ali a sua oferta e uma vez que ele sacrificasse naquele lugar faria cessar a praga sobre o povo imagina você meu irmão e minha irmã será abordado pelo rei pedindo para comprar a sua terra um pedaço do seu terreno para oferecer ali uma oferta a Deus o dono da terra por honra ofereceu a Davi gratuitamente aquele local e disse mais os materiais e tudo que for necessário para o rei fazer essa oferta os bois a lenha os cereais enfim estão tudo aqui à sua disposição imagina a surpresa daquele homem como ele se sentia honrado que privilégio o rei quer oferecer um sacrifício a Deus na minha terra quer comprá-la não vou vender eu vou doar está tudo aqui está aqui o elemento que vai ser sacrificado o animal está aqui a lenha para a fogueira os cereais está aqui o altar as madeiras está aqui as pedras para a gente construir o altar está aqui o melhor pedaço do terreno eu limpo eu deixo pronto é tudo teu rei use e abusa fica à vontade afinal de contas eu que sou aqui o presenteado e Davi ao saber dessa posição do Ornã que estava disposto a oferecer para ele os itens do sacrifício de maneira gratuita Davi respondeu de uma forma que expressa o padrão que eu quero semear na sua vida hoje em nome de Jesus meu irmão e minha irmã quando veio essa resposta de Ornã de que ele poderia usar tudo gratuitamente Davi respondeu não oferecerei uma oferta que não me custe não oferecerei um holocausto que não me custe há uma tradução que diz ai de mim oferecer algo que não me custe meu irmão e minha irmã que padrão de gratidão é esse de eu oferecer para Deus não qualquer coisa não aquilo que está ao alcance da minha mão somente não aquilo que não requer esforço sacrifício não aquilo que não tem apreço a ser pagos eu quero oferecer ofertas de gratidão a Deus que me custe algo sejam materiais ou expressas com as minhas palavras com a minha vida eu quero dedicar o meu tempo além do tempo não só o tempo regulamentar eu quero caminhar a segunda milha eu quero fazer obra de Deus gratuitamente eu quero dar a melhor oferta eu quero fazer tudo que me custe não só aquilo que é confortável está nos meus limites na minha zona de tranquilidade de conforto ai de mim oferecer algo a Deus que não me custe a resposta de Davi expressa um alto padrão de gratidão não à toa ele era um homem segundo o coração de Deus eu você poderíamos orar aqui e buscarmos viver assim quantas pessoas dão qualquer coisa para Deus e Davi sendo o rei tendo o direito talvez até de tomar a terra de Ornã no entanto ele quis comprá-la pelo preço que ele colocasse para que aquilo que ele oferecesse para Deus lhe tivesse custado algo ai de mim oferecer a Deus algo que não me custe um padrão elevadíssimo de gratidão ao nosso Deus eu espero você amanhã meu irmão e minha irmã no nosso último episódio dessa série no décimo episódio da série de devocionais diários da Bíblia JFA onde estamos falando sobre o assunto gratidão salmos capítulo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam meditação sobre o livro de salmos capítulo 70 versículo 4 décimo e último episódio da série sobre gratidão gratidão como combustível de uma vida cristã se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã vencedor vencedora que satisfação que alegria e que gratidão chegará o último episódio dessa série junto contigo nesse devocional diário da Bíblia JFA onde temos meditado sobre o tema gratidão quantos tesouros da sabedoria de Deus adquirimos nesses dias não o salmista Davi no salmo 70 versículo 4 no texto que separei para esse último dia ele fala que aqueles que amam a salvação a salvação de Deus dirão dirão continuamente engrandecido seja Deus aqueles que amam a sua salvação continuamente dirão engrandecido seja Deus aqueles que amam a sua salvação serão gratos continuamente quanta riqueza há na gratidão inclusive expressão de reconhecimento de amor aquilo que foi o presente máximo que já ganhamos que é a salvação das nossas almas nesses dias meu irmão e minha irmã desde que começamos essa série sobre gratidão falamos sobre em tudo dar graças falamos de Jesus como sendo o nosso modelo de uma pessoa que era grato a Deus o tempo todo em diferentes ocasiões nós falamos dos tesouros associados às atitudes de gratidão o que revela o que expressa o que manifesta uma pessoa grata falamos também do quão terrível é a ingratidão estabelecemos aqui que era possível adotar a gratidão como um estilo de vida reconhecemos que nem sempre é fácil sermos gratos pensamos aqui em níveis de gratidão o que diferencia uma gratidão automática de um benefício de uma gratidão emitida no meio de luta a diversidade falamos de caminhos para desenvolver um coração agradecido que passa por um espírito de satisfação como havia no Dijó e pela consciência de que somos devedores e não credores no penúltimo episódio dessa série nós falamos sobre um padrão de gratidão relembrando da história de Davi quando declarou ai de mim dará algo que não me custe ao meu Deus e finalmente hoje eu gostaria de estimulá-lo estimulá-la no final dessa série a ter a gratidão como o combustível principal da sua vida cristã falamos de tantas coisas aqui nesses dias certamente você pode esquecer uma ou outra parte mas eu gostaria que você não esquecesse disso de que a gratidão ela deveria ser o combustível da sua vida cristã aquilo que move os seus atos a tua principal motivação a gratidão por tudo que Jesus fez por você lá na cruz e tudo que ele disponibilizou na eternidade para a sua vida aquilo que ele garantiu de salvação de perdão de reconciliação tudo aquilo que você já tem que ninguém pode te tirar a não ser que você abra mão não se trata só da nossa santidade da fé nem do nosso conhecimento das obras da seriedade dos dízimos não se trata só dos dons e talentos da nossa linhagem enfim ainda assim nós não merecemos o fato é que Deus já nos abençoou e nos abençoou com aquilo que é o de mais fundamental a salvação um dia reinaremos com ele para sempre um novo céu nova terra serviremos juntos com os servos e servas de Deus de todos os tempos com a igreja de todos os tempos de todos os lugares de todas as épocas com gente de toda a tribo língua povo e nação com os heróis da bíblia com o próprio Deus com Jesus só de compreendermos a dimensão desse favor e merecido já deveríamos em sã consciência sermos gratos e nos movimentarmos em cima dessas garantias o tempo todo eu e você meu irmão e minha irmã deveríamos desenvolver a gratidão como o maior estímulo o maior motivador o maior combustível da nossa caminhada cristã Deus não nos deve mais nada Ele já fez tudo por nós e continua fazendo a bíblia diz de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam qual situação qual área qual luta qual desafio qual processo você está passando enfim que te custaria agradecer como Davi disse ai de mim dar algo que não me custe e é esse tipo de gratidão é essa oferta é nesse nível que eu e você precisamos passar a ser gratos se é que já não estamos sendo a partir de hoje e todos os dias da nossa vida de verdade além da salvação poderosa que ganhamos em Deus que deveria e que precise e que eu creio que passará a ser na minha e na sua vida gratidão combustível de uma vida cristã pelo que mais deveríamos poderíamos e seremos gratos a partir de hoje meu irmão e minha irmã essa resposta eu espero que você dê adeus e aqueles que estão ao seu redor todos os dias da sua vida e quando terminar ela nessa existência humana finita passará a acontecer sem fim na eternidade muito obrigado por me acompanhar nesses 10 dias espero que você tenha sido abençoado abençoada como eu fui e toda a nossa equipe da Bíblia JFA até o ano que vem se Deus quiser forte abraço Deus te abençoe muito obrigado meditação nos próximos dias nos próximos dias começando hoje e pelos próximos 10 dias vamos pensar uma porção por vez sobre esse tema tão profundo que eu confesso que muitas vezes tem representado um desafio para mim e sei que para muitas pessoas todos os dias vamos conversar um pouco um aspecto do tema gratidão começando hoje refletindo refletindo nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5 18 quando Paulo fala para aquela igreja que esses irmãos deveriam em tudo dar graças dizendo que esta é a vontade de Deus em Cristo para com eles certamente a gratidão representa um ingrediente essencial na vida de um cristão e uma cristã e portanto precisa ser uma marca nossa vamos refletir juntos nos próximos dias sobre gratidão evidente que a ausência disso nos torna seres humanos amargos azedos chatos e até difíceis sem nenhuma ofensa a você prezado ouvinte nem prezado a ouvinte e o cristão diferenciado seria até incoerente ele desconhecer o amor de Cristo por assim dizer seria triste seria triste e o oposto de um adorador ou seja se a ausência de gratidão na vida de um ser humano torna essa pessoa alguém amarga vazia a ausência disso na vida do cristão torna ele alguém incoerente considerando o tamanho da manifestação do amor de Deus para a vida dessa pessoa na prática é o outro lado da adoração eu gostaria de nesse primeiro episódio dessa série de meditações sobre gratidão fazer algumas considerações bíblicas sobre esse assunto entre muitas que existem na palavra de Deus vamos lá então sermos gratos meus irmãos e minhas irmãs a gratidão faz parte da vontade de Deus para nós acabamos de ver nesse texto quando Paulo fala que esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco sempre buscamos conhecer a vontade de Deus está aí um aspecto dela que sejamos gratos gratidão são marcas e evidências de uma nova vida o texto de Efésios 5 do 15 ao 20 fala das pessoas que foram restauradas por Deus fala das marcas da nova vida entre elas a gratidão gratidão ainda meu irmão e minha irmã está intrinsecamente ligado a adoração reflita no texto de primeira crônicas 16 versículo 4 aliás a palavra intrínseca quer dizer que faz parte ou que constitui a essência a natureza de algo portanto gratidão faz parte da natureza de um adorador sabe irmãos outra consideração bíblica acerca de gratidão quero te dizer que em tempos de extrema corrupção tempos difíceis como a bíblia diz entendemos que são esses os tempos que estamos atravessando nesses ambientes a gratidão pode ser um diferencial é o contrário da regra da ingratidão pense lá no texto de 2 Timóteo 3 do 1 ao 5 quando fala da dificuldade e como seriam os homens nos últimos tempos entre uma das suas marcas está a ingratidão portanto se você é grato isso é um diferencial nesses tempos que te destaca como filho ou filha de Deus a gratidão meu irmão e minha irmã junto com a oração e a súplica aquilo que temos exercitado aqui diariamente são antídotos contra a ansiedade e traz paz veja para tanto o texto de Filipenses 4 do 6 ao 7 todas as nossas palavras meu irmão e minha irmã todas as nossas falas todas as nossas ações e obras deveriam ser realizadas com gratidão cheque isso em Colossenses 3 do 16 ao 17 lembrando que eu estou trazendo considerações bíblicas sobre o tema gratidão no início dessa série ser gratos meus irmãos é uma instrução direta na bíblia Colossenses 3 15 diz isso outra consideração bíblica o livro de Salmo relata inúmeras manifestações de gratidão que nos servem como exemplos o Salmo 95 versículo 2 remete a gratidão como uma forma de ir à presença de Deus e eu poderia ocupar todo esse nosso curto espaço aqui nesse primeiro dia de Devocional Diário falando sobre gratidão e vamos seguir assim nos próximos 10 dias poderia ocupar todo esse tempo trazendo considerações fatos exemplos bíblicos acerca desse tema além dos que eu mencionei aqui curtamente ainda outros belíssimos exemplos de gratidão na bíblia que nos inspiram lembrem de Ruth que agradeceu Boaz por permitir que colhessem nos seus campos lembrem de Jonatas o povo agradeceu pela coragem ao se arriscar arriscar a vida dele indo a guarnição dos filisteus lembrem que Davi honrou a família os descendentes de Jonatas como forma de retribuir com honra a amizade que eles tiveram Eliseu e a Tsunamita entre outros só por essa breve introdução nesse primeiro dia de meditação devocional diária sobre gratidão já deu pra perceber que esse tema é pra lá de relevante precisa ser uma marca na minha e na sua vida precisamos refletir o quanto somos gratos e vamos caminhar cada dia num aspecto desse tema crescendo nesse fundamento de fé Deus te abençoe até amanhã com mais uma porção sobre esse assunto Salmos capítulo 23 o Senhor é o meu pastor nada me faltará deitar-me fazem verdes pastos guia-me mansamente a águas tranquilas refrigera minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos unges a minha cabeça com óleo o meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias meditação sobre o evangelho de João capítulo 11 versículo 41 segundo episódio da série sobre gratidão Jesus se você ainda não é inscrito no nosso canal de pessoa clica no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo uma alegria ter você conosco todos os dias orando e meditando na palavra de Deus hoje vamos dar sequência à série que começamos no episódio anterior se você não pôde acompanhar volte lá escute todo o devocional siga conosco aqui e nos acompanhe pelos próximos dias iniciamos uma série sobre o tema gratidão trouxemos várias considerações bíblicas ontem sobre o assunto e hoje eu quero apresentar a vocês o nosso modelo o nosso maior exemplo de pessoa que exercitava gratidão e esse modelo essa referência este exemplo de pessoa grata é nada mais nada menos que o próprio Jesus a bíblia narra várias ocasiões em que Jesus deu graças exercitou a gratidão notem que Jesus o Deus encarnado mesmo sendo Deus era grato que dirá meu irmão e minha irmã nós que somos humanos deveríamos ser ainda mais gratos a Deus Jesus apesar de ser Deus era grato ao Senhor Deus Pai que dirá eu e você vamos relembrar algumas circunstâncias bíblicas em que Jesus exercitou essa gratidão ele é o nosso maior modelo em todas as áreas a nossa maior referência em todos os assuntos inclusive na gratidão e se queremos ser imitadores do mestre estão aí grandes motivos para imitá-lo também nesse fundamento a gratidão o texto que eu separei do evangelho de João 1141 ele narra o momento em que Jesus vai até Betânia na casa do seu amigo Lázaro que estava enfermo e quando Jesus chega naquele lugar Maria e sua irmã Marta lamentam que Jesus chegou tarde porque ele estava morto esse texto de João 11 contém o versículo dito mais curto da Bíblia que é o 1135 onde fala que Jesus chorou imagina o impacto da morte de um amigo na vida do mestre Jesus tanto é que ao vê-lo chorar os judeus disseram ver de como ele o amava e antes de resolver o problema do amigo porque Jesus vence a morte naquele contexto você se lembra da história antes de ressuscitar o amigo na oração em que Jesus se dirige ao pai para que o milagre acontecesse ele diz pai graças te dou por me haveres ouvido ou seja em situações de extrema dificuldade como a morte de um amigo tão íntimo que fez Jesus chorar a primeira fala dele é pai graças te dou vamos lembrar outra ocasião em que Jesus se portou da mesma maneira no evangelho de Marcos no capítulo 8 no versículo 6 quando Jesus faz aquela segunda multiplicação de pães um momento de pressão em que uma grande multidão que estava com ele estava ali sem comer já alguns dias faminta os discípulos dizendo que não era bom despedir aquela multidão sem comida e ele com compaixão porque eles já estavam ali há três dias junto com ele e não queria despedi-los para não desfalecerem no caminho com fome Jesus Jesus multiplica toma sete pães e multiplica para toda aquela multidão e no versículo 6 desse Marcos 8 onde narra esse contexto após ordenar a multidão que se assentasse ele toma esses sete pães e tendo dado graças partiu e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles e puseram-nos diante da multidão tinha também lá alguns peixinhos sobre os quais ele também deu graças e ordenou que eles distribuíssem e comeram saciaram-se e de sobejo se levantaram cestos e comeram ali quase quatro mil homens ou seja diante de uma situação de suprimento de provisão antes de um grande milagre de uma tremenda prova de fé o que Jesus faz da graça no Lucas capítulo 22 versículo 19 quando Jesus está ali celebrando a Páscoa com seus discípulos Lucas acompanha lá comigo se você puder capítulo 22 de Lucas no verso 19 quando Jesus está servindo a ceia separando na última Páscoa com seus discípulos no momento de aliança ele toma o pão e dá graças e depois parte e dá aos discípulos dizendo que aquele era o corpo dele que era dado aos discípulos e que eram para eles fazerem isso sempre em memória dele portanto antes de tomar o pão sinal do seu próprio corpo ele agradece e ainda um exemplo mais no Lucas capítulo 10 no versículo 21 momento de oração de grande alegria de Jesus no seu espírito ele diz ao Pai graças te dou Pai Senhor do céu e da terra escondeu estas coisas aos sábios inteligentes e revelou as criancinhas assim é o Pai porque assim te aprouve tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o filho senão o Pai nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar Jesus agradece ao Pai por todas as coisas terem sido entregues a Ele e eu poderia mais uma vez gastar um tempão contigo relembrando momentos da vida de Jesus onde Ele antes de mais nada exerce a gratidão antes de tomar o pão por todas as coisas que lhe foram entregues em situações de extrema dificuldade antes de grandes milagres Jesus orava antes da escolha dos discípulos escolha que deu muito certo afinal de contas esses camaradas fizeram o evangelho chegar até mim e você a vida de Jesus era pautada em gratidão Jesus é um modelo um exemplo de pessoa que exercitava sempre a gratidão e eu termino mais uma vez te indagando como já o fiz aqui indagando a você e a mim se Jesus sendo Deus era grato que dirá nós que somos humanos o quão mais não deveríamos ser gratos Deus te abençoe meu irmão e minha irmã até a próxima meditação quando voltaremos nesse assunto salmos salmos capítulo 1 bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará não são assim os ímpios mas são como a moinha que o vento espalha por isso os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o senhor conhece o caminho dos justos porém o caminho dos ímpios perecerá meditação sobre o livro de salmos capítulo 50 versículo 23 terceiro episódio da série sobre gratidão vamos falar sobre os tesouros das atitudes de gratidão se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte companheiros diários de devocional e meditação voltamos aqui nesse terceiro episódio sobre o assunto gratidão se você se você chegou agora volte dois capítulos atrás procure aí no nosso canal temos falado nessa série sobre esse assunto tão importante e nos próximos dias seguiremos nele então se atualize é apenas o começo dá tempo de você nos acompanhar e finalizarmos juntos no décimo assunto aliás no décimo episódio lá na frente hoje eu quero falar um pouquinho sobre os tesouros das atitudes de gratidão as atitudes de gratidão o ato de sermos gratos sempre gratos ou gratas sempre ou no máximo de situações e ocasiões que conseguimos sempre que pudermos e conseguimos a vida de gratidão ela revela ela expressa ela manifesta grandes tesouros entre eles honra o salmista no texto em que separamos do verso 23 do capítulo 50 ele diz que aquele que oferece o sacrifício de louvor de gratidão glorificará a Deus seja a Deus ou aos homens meu irmão e minha irmã que nos abençoa os homens que nos beneficiaram quando expressamos gratidão nós expressamos honra veja que agora eu falo não só daquilo que diz respeito a agradecer a Deus mas na vida social também gratidão às pessoas aos pais aos amigos a que nos prestam um favor outro tesouro além da honra que a vida a atitude o comportamento de gratidão expressa é o reconhecimento por aquilo que nos é feito ou por aquilo que se é feito quando eu reconheço quando eu agradeço eu estou reconhecendo valorizando aquilo que me fizeram outro tesouro poderoso da atitude de gratidão é a fé a bíblia diz que todas as coisas cooperam por bem nos queimam a Deus e também diz que melhor é o fim das coisas e porque eu digo que gratidão é um ato de fé porque mesmo que aparentemente sejam ruins as situações à primeira vista a mão de Deus está sobre elas baseado nesses textos que eu mencionei de que todas as coisas cooperam para o bem e que melhor é o fim das coisas portanto em contextos em que aparentemente são ruins as situações e exercitamos a gratidão isso revela a fé no agir do Senhor confiança segurança de que tudo terminará bem uma vez eu escutei uma história de um missionário que em determinado momento da jornada ele perdeu um dedo foi decepado isso foi publicado numa edição antiga de um periódico de determinada igreja e ele se lamentou murmurou reclamou mas passaram os meses os dias eles se movimentaram numa região remota onde operavam sua missão e caíram inadvertidamente no meio de uma tribo canibal nos próximos dias todos os daquela equipe foram o prato principal a refeição daquela tribo quando chegou no dia dele o último ele já se dava pro morto pro vencido que trágico houve uma reunião o rito não se seguiu ele apanhou despediram ele e depois ele descobriu que no entendimento daquele povo ele não era uma carne digna boa pra ser comida porque faltava um dedo era defeituoso uau se quando ele perdeu o dedo ele soubesse o que seria o que estava reservado pra ele lá na frente eu tenho certeza que ele diria assim olha corta a mão inteira pra garantir que o defeito é grande aí que eu não vou ser comido mesmo se ele tivesse dado graça ele revelaria a fé no agir de Deus eu sei que eu trago aqui um exemplo extremo mas olha que marcante as atitudes de gratidão revelam humildade e a bíblia diz que Deus dá graça aos humildes socialmente falando a gratidão revela boa educação boas maneiras revela ainda a maturidade espiritual o texto de Eclesiastes 2 versículo 14 diz que os olhos do sábio estão na sua mente sendo assim ele não se pauta com os olhos naturais e dessa maneira ele olha as coisas através do seu entendimento dos olhos espirituais da sua mente então ele discerne o agir de Deus o Espírito Santo ele conclui ele que pode que deve estar acontecendo ainda que sejam situações difíceis um processo de correção aperfeiçoamento ensino livramento e que ao final de uma maneira ou outra nós sairemos vitoriosos porque se ele tiver sendo corrigido ele vai ficar melhor se ele tiver sendo humilhado ele vai ser exaltado se ele tiver sendo injustiçado perseguido ele vai ser livrado restituído ou seja de uma maneira ou outra sempre o cristão o servo e a serva de Deus serão mais que vencedores portanto nesse contexto a gratidão manifesta que em Deus que no Senhor sempre vai existir uma relação de ganha-ganha ou seja eu sempre vou ser vencedor sempre Deus vai estar movendo algo suprindo livrando guardando ainda que não entenda então pela fé por sabedoria por maturidade o agradecimento tem que ser natural uma consequência gratidão revela ainda queridos expressa manifesta um outro tesouro que são os grandes feitos do Senhor em nossas vidas e histórias lembrem do Salmo 126 que diz que éramos como os que sonham quando o Senhor mudou a nossa sorte quantas curas livramentos quantas portas de emprego carreiras bem sucedidas quantas conquistas quantas proteções dos nossos familiares o nosso casamento quantas histórias de conversões libertações restaurações quanto Deus fez e quando a gente agradece a Ele nós estamos manifestando publicamente para quem ouve a nossa gratidão revelando falando mencionando os grandes feitos do Senhor meu irmão e minha irmã há tesouros nas atitudes de gratidão vamos garimpá-los vamos descobri-los vamos adquiri-los são tesouros de grande valor nos vemos amanhã no quarto episódio da série sobre gratidão Deus abençoe meditação sobre o evangelho de Lucas capítulo 17 dos versos 17 ao 18 quarto episódio da série sobre gratidão como é terrível a ingratidão se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo olá meu irmão olá minha irmã prezada ouvinte prezada ouvinte vamos nesse quarto dia seguido falando sobre gratidão mais uma vez nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA meditar acerca desse tema tão incrível precioso e que já temos crescido tanto nesse aspecto nesse fundamento da gratidão sendo que estamos ainda no quarto episódio dessa série que vai até o décimo episódio e hoje eu quero trazer para você o quão terrível é o contrário da gratidão portanto a ingratidão muito comum na maioria das pessoas hoje em dia o normal não é ser grato infelizmente o normal do ser humano é reclamar de tudo se está frio é porque está frio se está calor porque é calor se está muito doce ou salgado tudo é culpa do governo não ser grato por nada a inclinação natural das pessoas do ser humano da nossa carne não é a gratidão ao contrário disso a ingratidão minha irmã e meu irmão ela revela arrogância em alguns casos quantas vezes você fez por alguém e ela nem mencionou nem citou não agradeceu dando aquela sensação de que você era obrigado de ter feito além de arrogância a ingratidão também revela desprezo em algumas situações não fez mais do que a sua obrigação já ouviu isso é para isso que eu te pago demonstra ainda uma certa autossuficiência que é uma armadilha porque todos precisam de alguém a ingratidão é como se ela expressa quando manifesta como se o mundo devesse girar ao nosso redor acabei de comentar não fez mais do que a sua obrigação ou seja tudo vinde a mim que sentimentos desprezíveis não a ingratidão produz tristeza no coração de Deus porque ela nega o poder e o agir dele na pessoa que mesmo sendo beneficiada não reconhece socialmente falando ela revela a falta de educação você já ouviu a expressão mal educado associado a alguém que não agradece espiritualmente falando ela demonstra infantilidade espiritual ela revela orgulho espiritual ela revela ainda não discernir o corpo de Cristo que deveria ser movido pela interdependência e por aí vai você conhece alguma pessoa ingrata que só murmura se pra você é ruim se relacionar com alguém assim imagina meu irmão e minha irmã como não deve ser pra Deus o próprio Jesus ficou incomodado com a ingratidão o texto que separamos nesse quarto episódio lá de Lucas 17 dos versos 17 ao 18 ele trata daquela ocasião em que Jesus curou 10 leprosos lembra disso e a pergunta que você sabe a resposta decora salteado com certeza dos 10 leprosos curados quantos voltaram pra agradecer apenas um e ainda se faz a brincadeira né um ex-leproso porque os outros porque quando ele voltou ele já estava curado ou seja dos 10 beneficiários da graça da cura do poder de Jesus apenas um voltou pra agradecer e o verso diz que Jesus respondendo falou não foram 10 os limpos e onde estão os outros 9 não houve quem voltasse para dar glória a Deus se não este estrangeiro o próprio Cristo ficou incomodado com a ingratidão portanto meu irmão e minha irmã nessa sequência de devocionais onde temos tratado sobre a gratidão eu fiz questão de parar hoje aqui no contraponto que é a ingratidão para ressaltar o quão terrível é a atitude do ingrato e da ingrata amanhã voltaremos com mais reflexões sobre esse tema no quinto episódio dessa série Deus te abençoe até lá não sejamos ingratos salmos capítulo 36 a transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração não há temor de Deus perante os seus olhos porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável as palavras da sua boca são malícia e engano deixou de entender e de fazer o bem projeta a malícia na sua cama põe-se no caminho que não é bom não aborrece o mal a tua misericórdia Senhor está nos céus e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens a tua justiça é como as grandes montanhas os teus juízos são um grande abismo Senhor tu conservas os homens e os animais quão preciosa é ó Deus a tua benignidade pelo que os filhos dos homens se abrigam a sombra das tuas asas eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias porque em ti está o manancial da vida na tua luz veremos a luz estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios ali caem os que praticam a iniquidade cairão e não se poderão levantar meditação sobre o livro de efésios capítulo 5 versículo 20 quinto episódio da série sobre gratidão a gratidão como um estilo de vida se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão meu irmão e minha irmã temos tido privilégio a grande oportunidade de caminhar nos últimos dias dentro desse espaço devocional diário da bíblia JFA tratando refletindo pensando meditando sobre o assunto gratidão espero que eu e você possamos nesses dias nesses momentos aplicar essas palavras nas nossas vidas e checar os nossos corações avaliar nossas condutas sempre à luz da palavra de Deus para que nos tornemos homens e mulheres de Deus cada vez melhores e no caso desse tema que tenho trazido cada vez mais gratos e gratas por tudo que tem sido por tudo que tem feito e por tudo que ainda vai fazer hoje eu quero falar com você da gratidão como um estilo de vida mais reflexões sobre esse assunto a gratidão minha irmã e meu irmão precisa ser um hábito em nossas vidas um hábito profundo o exercício consciente da vontade tem um livro que fala sobre o poder do hábito que tremendo seria se aplicássemos aqueles conceitos ao hábito da gratidão a gratidão ela precisa ser uma cultura em nossas casas em nossas igrejas em nossos trabalhos nos lugares onde vivemos no trato com os nossos prestadores de serviços funcionários patrões chefes empregados associados de modo que essa palavra seja natural muito obrigado Deus te abençoe e não só de palavras mas de atitudes de gestos acompanhada com sorrisos com expressões físicas a gratidão ela precisa ser um estilo de vida e aqui eu não falo de uma gratidão teórica só retórica de palavras mas de uma gratidão prática não apenas falada uma gratidão expressa em obras em atos em ações e nesse caso só será assim se for real de coração verdadeiro porque se for com alguma outra motivação não vai ser um ato de gratidão como você pode meu irmão e minha irmã expressar gratidão através de atitudes quanto gestos simples até é verdade que alguns são sacrificiais revelam gratidão gratidão pode meu irmão e minha irmã e precisa aliás ser materializadas às vezes como eu materializo pastor a gratidão um exemplo ofertas presentes mimos a gratidão ela traz ânimo a gratidão ela inspira ela traz alegria renovo a gratidão traz disposição pra gente continuar ela valoriza a quem a recebe quantas vezes você foi alvo de uma injeção de ânimo de vigor de alegria você sentiu assim cheio de alegria e inspiração porque alguém fez uma gratidão pública enviou um bilhete um registro um e-mail uma mensagem um whatsapp lhe deu um presente fez uma placa parou uma reunião te mencionou imagina isso pra com os outros imagina isso pra com Deus a gratidão ela traz leveza traz paz de certa forma traz harmonia pra os ambientes onde ela é praticada e pra terminar esse momento de hoje esse quinto episódio dessa série tão incrível e uma outra boa reflexão que precisaríamos desenvolver porque o texto de Efésios diz pra gente dar sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai eu gostaria que você pensasse a quem devemos gratidão além é claro e primeiramente que a Deus a Jesus e ao Espírito Santo a quem devemos para com quem precisamos desenvolver gratidão aos nossos pais aos nossos cônjuges aos nossos familiares quem sabe as nossas lideranças aos nossos pastores aos nossos amigos talvez até aos nossos servos liderados aos nossos irmãos na fé ao nosso cônjuge aos nossos filhos a quem uma dica para a gente terminar e aqui eu rasgo meu coração com você meu irmão e minha irmã há pouco mais de um mês atrás eu sepultei a minha mãezinha uma grande serva de Deus outro dia eu conto melhor a história dela olha eu preciso te dizer que eu daria tudo para por apenas alguns segundos reencontrá-la e dizer muito obrigado por tudo mamãe não que eu tenha sido ingrato enquanto ela viveu e eu tive várias ocasiões a chance de expressar isso para ela mas hoje como eu gostaria de tê-la aqui para ser grato mais uma vez então quando você refletir meu irmão e minha irmã a quem você precisa ser grato não só conclua mas efetive essa gratidão até a nossa próxima meditação com o sexto episódio da série sobre gratidão Deus te abençoe até lá meu muito obrigado a você meditação sobre o livro de salmos capítulo 103 sexto episódio da série sobre gratidão nem sempre é fácil sermos gratos se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer no sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte sejam bem-vindos a mais um devocional diário da bíblia JFA antes de seguirmos para o nosso assunto de hoje quero convidá-los estimulá-los e encorajá-los a compartilharem esse vídeo com o maior número de pessoas possível para que outros sejam abençoados abençoados abençoadas como você tem sido e eu já te agradeço por essa atitude nesses dias temos falado sobre o assunto gratidão hoje é o sexto episódio dessa série se você chegou aqui hoje volte ao começo da série relembre lá assista lá cada um dos nossos devocionais medite conosco e hoje nós vamos falar reconhecer que nem sempre é fácil sermos gratos por vezes temos lutas situações dificuldades circunstâncias contextos de vida que remetem mais a murmuração ao lamento do que a gratidão tem vezes que nós temos muitas razões para reclamações portanto não é fácil expressar uma atitude uma palavra um gesto de gratidão em meios a injustiça a perseguição a dor ao luto a tristeza a perdas aos prejuízos talvez a covardia de outros a traição a deslealdade quantas situações em que a gratidão ela é quase impossível mas eu quero aplicar na minha e na tua vida a recomendação do salmista que no salmo 103 dos versos 1 ao 22 nos estimula a domarmos a doutrinarmos a nossa alma como Davi fez ele se auto convida a agradecer o tempo todo esse texto cujo título em uma das traduções bíblicas é hino a suprema graça de Deus o salmista decorre sob a gratidão e ele vai convidando ele vai norteando ele vai instruindo a alma dele a ser grata talvez Davi tinha com todas as razões um contexto de murmuração e a alma dele talvez expressaria essa insatisfação na sua naquilo que seria a sua expressão natural no entanto o salmista doma a sua alma e faz um convite a ela e conduz a ela se auto convida a ser grato e ele diz bendize ó minha alma ao senhor e não só a alma ele diz e tudo que é em mim bendiga seu santo nome ou seja olha a alma não vai ficar abatida não você vai bendizer a Deus bendize ele e não esqueça de nenhum dos seus benefícios e ele vai relembrando tudo que Deus fez ele fala ele perdoa todas as tuas iniquidades sara as tuas enfermidades redime tua vida da perdição te coroa de benignidade e misericórdia afarta tua boca de bens de sorte que a tua mocidade se renova como a águia o salmista vai lembrando os feitos do senhor a sua bondade ele fala olha o senhor fez justiça e juízo aos oprimidos ele fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel ele relembra a história da bíblia do povo de Deus ele declara também os atributos de Deus ele fala misericordioso e piedoso é o senhor longânimo e grande em benignidade ele fala daquilo que é impossível para com Deus por exemplo não reprovará perpetuamente nem para sempre reterá sua ira não vai nos tratar segundo os nossos pecados não vai dar as recompensas segundo as nossas iniquidades porque assim como é o céu o salmista declara e o céu está elevadíssimo acima da terra assim também é grande a altura o tamanho da misericórdia de Deus para com os que o temem assim como está longe o oriente do ocidente assim também Deus afasta de nós as nossas transgressões o salmista vai comparando Deus com o pai e vai falando que assim como um pai se compadece dos seus filhos assim o senhor se compadece daqueles que o temem porque ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó incrível a percepção a autodisciplina o esforço do salmista Davi para fazer com que a alma dele não reclamasse mas que ela pudesse bem dizer bem dizer seu senhor ele fala no versículo 15 que o homem e os seus dias são como uma erva como uma flor do campo que floresce passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não será mais conhecido ele fala da brevidade da vida do ser humano mas em contrapartida ele relembra que a misericórdia do senhor é de eternidade e eternidade sobre os que o temem e a justiça de deus para com os filhos dos filhos sobre todos aqueles que vão guardando a sua aliança sobre os que vão se lembrando sempre de cumprir os seus mandamentos o salmista ainda diz que o senhor estabeleceu o trono dele nos céus e o seu reino domina sobretudo portanto não há ninguém maior do que deus e finalmente ele diz portanto e por tudo isso bendizei ao senhor bendizei todos os seus anjos vós que excedeis em força que guardais os seus mandamentos obedecendo a voz da sua palavra bendizei ao senhor todos os seus exércitos seus ministros bendizei ao senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio e ele termina dizendo bendize ó minha alma ao senhor o salmista nos estimula a convidarmos a domarmos a disciplinarmos a orientarmos a conduzirmos a controlarmos a nossa alma e não deixando ela murmurar mas glorificando a deus sendo gratos em tudo e por tantas coisas meu irmão e minha irmã nem sempre será fácil sermos gratos mas temos esse grande referencial grande exemplo do salmista que nos dê essa tremenda dica de domarmos a nossa alma de auto convidá-la para expressar gratidão ao invés de qualquer outro sentimento fala expressão de memoração e satisfação e gratidão sejamos como Davi sejamos como salmista cantemos mais e nos que exaltem a suprema graça de deus que possamos dizer mais para nossa alma bendize ao senhor Deus te abençoe meu irmão e minha irmã amanhã voltaremos com o sétimo episódio da série sobre gratidão salmos capítulo 37 não te indignes por causa dos malfeitores não tenha as invejas dos que praticam a iniquidade porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura confia no senhor e faz o bem habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado deleita-te também no senhor e te concederá os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao senhor confia nele e ele o fará ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio dia descansa no senhor e espera nele não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho por causa do homem que executa astutos intentos deixa a ira e abandona o furor não te indignes de forma alguma para fazer o mal porque os malfeitores serão desarraigados mas aqueles que esperam no senhor herdarão a terra pois ainda um pouco e o ímpio não existirá olharás para o seu lugar e não aparecerá mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes o senhor se rirá dele pois vê que vem chegando o seu dia os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios pois os braços dos ímpios se quebrarão mas o senhor sustém os justos o senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão mas os ímpios perecerão e os inimigos do senhor serão como a gordura dos cordeiros desaparecerão e em fumaça se disfarão o ímpio toma o emprestado e não paga mas o justo se compadece e dá porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados os passos de um homem bom são confirmados pelo senhor e deleita-se no seu caminho ainda que caia não ficará prostrado pois o senhor sustém com a sua mão fui moço e agora sou velho mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão compadece-se sempre e empresta e a sua semente é abençoada aparta-te do mal e faz o bem e terás morada para sempre porque o senhor ama o juízo e não desampara os seus santos eles são preservados para sempre mas a semente dos ímpios será desarraigada os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre a boca do justo fala a sabedoria a sua língua fala do juízo a lei do seu Deus está em seu coração os seus passos não resvalarão o ímpio espreita o justo e procura matá-lo o senhor não o deixará em suas mãos nem o condenará quando for julgado espera no senhor e guarda o seu caminho ele te exaltará para herdares a terra tu o verás quando os ímpios forem desarraigados viu o ímpio com um grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal mas passou e já não aparece mais procurei-me mas não pôde encontrar nota o homem sincero e considera o reto porque o fim desse homem é a paz quanto aos transgressores serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas mas a salvação dos justos vem do senhor ele é a sua fortaleza no tempo da angústia e o senhor os ajudará e os livrará ele os livrará dos ímpios e os salvará porquanto confiam nele meditação sobre o livro de abacuque capítulo 3 dos versos 17 ao 19 sétimo episódio da série sobre gratidão níveis de gratidão se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã prezada ouvinte prezado ouvinte uma alegria voltar aqui contigo mais uma vez para avançarmos nesse assunto gratidão para refletirmos aplicarmos os nossos caminhos a esse ensinamento a essa compreensão sempre à luz das sagradas escrituras temos aprendido muito nesses dias aqui juntos sobre esse assunto essencial vital incrível que é a gratidão longe de ter a pretensão de esgotar o assunto mas trazendo pontos chaves dessa matéria eu quero crescer junto com você e ser cada vez mais alguém grato a Deus grato ao próximo grato a todos que me rodeiam hoje eu quero falar sobre níveis de gratidão obviamente eu já quero asseverar que esse entendimento meu não posso dizer que isso é bíblico porque eu acho que existem níveis de gratidão não é algo herético também fique tranquilo fique tranquila mas certamente a distinção entre gratidão e gratidão vou ser mais prático algumas expressões de gratidão algumas palavras de agradecimento elas são como um bocejo quando estamos com sono ou seja são automáticas já se pegou com muito sono abrindo a boca assim pois é ou então como um arroto quando se come muito quando se está satisfeito satisfeita quando se come bem há culturas orientais que inclusive um bom arroto à mesa não pratique isso no ocidente por favor expressam satisfação é quase que um elogio você ganhou um presente inesperado e valoroso que você queria muito você saiu de férias foi para uma viagem de passeio passou numa prova difícil caiu um crédito inesperado na sua conta corrente conquistou aquele carro novo zero quilômetro meu irmão minha irmã você há de convir comigo que a gratidão flui fácil nessas circunstâncias eu não estou dizendo que não são válidas mas como é automático agradecer quando somos beneficiados mas há gratidões que dado o contexto em que são feitas revelam um alto nível ou melhor um outro nível de gratidão quer um exemplo? vejamos o texto de Abacuque capítulo 3 dos versos 17 ao 19 quando ele fala e é um texto em que ele vai falando da fé em Deus ele diz que ainda que a figueira não floresça que não haja fruto na vide ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado em outras palavras ele está dizendo olha ainda que não haja mantimento não haja sustento produção recurso lucro ainda que a fonte do nosso proveito provento seja exterminada ainda que haja crise falância ainda que haja dificuldade à vista ainda que não haja trabalho ainda que as dispensas estejam se encerrando e vão ficar vazias ainda que acabe tudo aí no verso 18 ele diz todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as alturas as minhas alturas meu irmão e minha irmã quem consegue agradecer num ambiente de extrema perseguição necessidade carência onde falte tudo de doença de desengano de desemprego de traição de deslealdade de perda de dano e eu não estou falando do masoquista ou autocomiseração ou aquele que se conforma com tudo indicitamente ou alguém que já não está mais nem aí para nada eu digo situações críticas que acontecem na nossa vida quantos conseguem ser gratos em momentos em prolongadas lutas e provações sabe meu irmão e minha irmã eu tenho para mim que sendo Deus onisciente onipresente ou seja estando ele em todos os lugares ao mesmo tempo sabendo ele de todas as coisas para um Deus com esses atributos deve ser difícil procurar alguma coisa você concorda? será que existe a palavra procura para um Deus assim? porque se ele sabe de tudo está em todos os lugares no entanto a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que os adorem em espírito em verdade portanto se a Bíblia diz que Deus procura é porque isso acontece agora um Deus que é onipotente onisciente onipresente precisar procurar alguma coisa é porque deve ser algo de fato muito raro e aí eu te pergunto será que as grandes dificuldades o não haver figueira florescendo não haver fruto na vídeo não haver produto da oliveira não haver ovelhas nos campos gado nos currais será que as situações de desemprego de luta de dificuldade de perseguição não seriam oportunidades para sermos achados por esse Deus que procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito em verdade será que as grandes dificuldades não seriam então oportunidades de expressarmos gratidão em um outro nível diferente daquele de quando vai tudo bem só somos beneficiados e como eu comecei dizendo a gratidão sai quase que como automaticamente daí eu estar trazendo para você esse conceito de níveis de gratidão meu irmão e minha irmã que eu e você consigamos pela graça de Deus e na força do Espírito Santo homens e mulheres gratos gratas a Deus em todo o tempo e em todas as circunstâncias como Abacuque no texto em que acabamos de ler Deus te abençoe e até amanhã no oitavo episódio dessa série sobre gratidão meditação sobre o livro de Jó capítulo 1 dos versos 21 ao 22 oitavo episódio da série sobre gratidão desenvolvendo um coração agradecido se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã você é um vencedor uma vencedora alguém que persevera e eu agradeço a Deus por você chegar aqui até aqui comigo nesse oitavo episódio dessa série sobre gratidão temos conversado aqui diariamente sobre esse assunto nesse espaço devocional diário da Bíblia JFA onde muitos temas da palavra de Deus são refletidos e meditados de maneira que ouvimos a Deus e como sempre falamos em outros momentos oramos manhãs e noites é quando nos expressamos falamos com o Senhor mas nesses tempos de devocional sempre à luz da sua palavra nós escutamos a sua voz de maneira a completarmos o ciclo de uma comunicação saudável que desenvolve em nós uma espiritualidade saudável falar e ouvir a Deus hoje nesse oitavo dia em que estamos falando sobre gratidão eu quero estimular a desenvolver um coração agradecido ao meu irmão e minha irmã é fato que e nem é disso que eu estou falando que muitas vezes vai haver dor eu não estou falando que muitas ocasiões não vai doer durante várias circunstâncias a postura que vai tentar vai querer prevalecer é a de insatisfação memoração reclamação mas eu quero te estimular a desenvolver um coração grato a partir de duas posturas que poderão nos ajudar a sempre sermos pessoas agradecidas agradecidos seja a Deus ou aos homens e baseado no versículo 21 e 22 do capítulo 1 de Jó que era um homem íntegro reto maior de todos do oriente e o que havia no ocidente naquela época portanto quase que dá para afirmar que ele era o maior do mundo e no entanto a bíblia diz que ninguém havia como esse homem ninguém há diz lá em Jó em 8 íntegro temente a Deus esse camarada desviava-se do mal versículo 8 o senhor disse a satanás acerca de Jó ninguém há como o meu servo Jó impressionante e no entanto sabemos a luta que se abateu sobre Jó e as grandes perdas que lhe foram impostas sobre a sua casa sua família e no auge da aprovação da perda do prejuízo da dor da enfermidade do luto da morte da falência em meio a uma severa crise e pressão de todos os lados após perder patrimônio filhos saúde ele é instado a murmurar é pressionado pela situação naturalmente falando a se queixar a amaldiçoar e no entanto ele declara nesses textos que separamos no sair do vento da minha mãe no tornarei para lá o senhor o deu o senhor o tomou bendito seja o nome do senhor e a bíblia ainda diz que em tudo isso já não pecou nem atribuiu a deus falta alguma meu irmão e minha irmã que exemplo poderoso havia em jó algo que eu quero te estimular a buscar para poder desenvolver um coração grato havia nele um espírito de satisfação havia em jó um espírito de satisfação ele tinha consciência de que se ele morresse ele veio nu do ventre da sua mãe talvez ele até pensasse assim quando eu nasci nem nome eu tinha e agora ainda que curto mas eu tenho um nome jó e se eu voltar eu já volto no lucro no sair no tornarei quanto jó era satisfeito o espírito de satisfação nos ajuda a desenvolvermos gratidão e venha o que vier haja o que houver a palavra que vai ser externada fruto do nosso coração porque a boca fala do que o coração está cheio é muito obrigado graças te dou uma segunda postura meu irmão e minha irmã além do espírito de satisfação que pode te ajudar que pode nos ajudar a desenvolvermos um coração sempre grato é termos a consciência que somos devedores devedoras e não credores não credoras a palavra de Efésios 1 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bençãos meu irmão minha irmã nós já somos salvos nós já fomos perdoados Deus não nos deve mais nada pela morte de Cristo foi um alto preço que foi pago em nosso lugar temos acesso a eternidade aquilo que realmente importa quando tudo isso aqui que é efêmero que é falível que é é limitado que é imperfeito quando tudo isso aqui passar a gente vai ter acesso ao que é eterno glorioso que não tem fim você quer você quer benção maior do que essa a favor maior do que este salvação perdão de pecados eu e você estávamos fadados a uma eternidade longe de Deus e por essa razão nós precisaríamos desenvolver manter nutrir uma consciência de devedores e a partir disso tudo que viesse seria visto como lucro e não de credores os credores é que se colocam numa posição de insatisfação porque eu tenho direito afinal de contas volto a dizer como eu comecei eu não estou falando que muitas vezes não vai doer mas essas duas posturas um espírito de satisfação e a consciência de que somos devedores e não credores certamente nos ajudarão a desenvolvermos esse coração sempre grato sempre agradecido sempre satisfeito sempre expressando externando louvor adoração gratidão ao nosso Deus que Deus te abençoe meu irmão e minha irmã muito obrigado por nos acompanhar até aqui voltaremos amanhã com o nono episódio dessa série ser abençoado em nome de Jesus salmos capítulo 35 pleiteia senhor com aqueles que pleiteiam comigo peleja contra os que pelejam contra mim pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem dize a minha alma eu sou a tua salvação sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal sejam sejam a moinha perante o vento o anjo do senhor os faça fugir seja o seu caminho tenebroso e escorregadio e o anjo do senhor os persiga porque sem causa encobriram de mim a rede na cova a qual sem razão cavaram para minha alma sobrevenha-lhe destruição sem o saber e prenda-o a rede que ocultou caia a ele nessa mesma destruição e a minha alma se alegrará no senhor alegrar-se-á na sua salvação todos os meus ossos dirão senhor quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele sim o pobre o necessitado daquele que o rouba falsas testemunhas se levantaram depuseram contra mim coisas que eu não sabia tornaram-me mal pelo bem roubando a minha alma mas quanto a mim quando estavam enfermos as minhas vestes eram o saco humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo andava lamentando e muito encurvado como quem chora por sua mãe mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam os abjetos se congregavam contra mim e eu não sabia rasgavam-me e não cessavam com hipócritas zombadores nas festas rangiam os dentes contra mim senhor até quando verás isto resgata minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões louvar-te e na grande congregação entre muitíssimo povo te celebrarei não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa pois não falam de paz antes projetam enganar os quietos da terra abrem a boca de par em par contra mim e dizem ah ah os nossos olhos o viram tu senhor o tens visto não te julgamento para minha causa deus meu e senhor meu julga-me segundo a tua justiça senhor deus meu e não deixes que se alegrem de mim não digam em seus corações a alma nossa não digam nós o havemos devorado envergonha em si e confundam se a uma os que se alegram com o meu mal vistam se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente o senhor seja engrandecido o qual ama a prosperidade do seu servo e assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia meditação sobre primeira crônicas capítulo 21 dos versos 19 ao 26 nono episódio da série sobre gratidão um padrão de gratidão se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão meu irmão e minha irmã você que tem perseverado aqui comigo chegamos ao penúltimo episódio da série sobre gratidão eu espero do fundo do meu coração que você esteja sendo edificado edificada abençoados e crescido neste fundamento que hoje eu quero semear em Deus na sua vida um padrão de gratidão um alto nível como eu falei há pouco para a gente poder orar sobre isso e também buscarmos viver assim é um exercício meu irmão e minha irmã para mim e para você precisamos diariamente diligente e disciplinadamente moldar a nossa vida conduta caráter pensamento atitudes hábito expressões e para atingirmos esse nível para buscarmos viver assim vamos lembrar essa história narrada no livro de crônicas na primeira crônicas do capítulo 21 do 19 a 26 expressa como em nenhum outro ponto da bíblia o que eu quero trazer aqui nesse momento um padrão de gratidão a história diz que Davi precisou fazer um altar para oferecer uma oferta a Deus a Deus a Deus da onde ele estava ele viu um local adequado e ele abordou o dono daquele lugar um homem chamado Ornã para saber quanto custava aquele espaço porque ele queria comprar para fazer ali a sua oferta e uma vez que ele sacrificasse naquele lugar faria cessar a praga sobre o povo imagina você meu irmão e minha irmã será abordado pelo rei pedindo para comprar a sua terra um pedaço do seu terreno para oferecer ali uma oferta a Deus o dono da terra por honra ofereceu a Davi gratuitamente aquele local e disse mais os materiais e tudo que for necessário para o rei fazer a sua oferta os bois a lenha os cereais enfim estão tudo aqui à sua disposição imagina a surpresa daquele homem como ele se sentia honrado que privilégio o rei quer oferecer um sacrifício a Deus na minha terra quer comprá-la não vou vender eu vou doar está tudo aqui está aqui o elemento que vai ser sacrificado o animal está aqui a lenha para a fogueira os cereais está aqui o altar as madeiras está aqui as pedras para a gente construir o altar está aqui o melhor pedaço do terreno eu limpo eu deixo pronto é tudo teu rei use e abusa fica à vontade afinal de contas eu que sou aqui o presenteado e Davi ao saber dessa posição do ornã que estava disposto a oferecer para ele os itens do sacrifício de maneira gratuita Davi respondeu de uma forma que expressa o padrão que eu quero semear na sua vida hoje em nome de Jesus meu irmão e minha irmã quando veio essa resposta de ornã de que ele poderia usar tudo gratuitamente Davi respondeu não oferecerei uma oferta que não me custe não oferecerei um holocausto que não me custe há uma tradução que diz ai de mim oferecer algo que não me custe meu irmão e minha irmã que padrão de gratidão é esse de eu oferecer para Deus não qualquer coisa não aquilo que está ao alcance da minha mão somente não aquilo que não requer esforço sacrifício não aquilo que não tem apreço a ser pagos eu quero oferecer ofertas de gratidão a Deus que me custe algo sejam materiais ou expressas com as minhas palavras com a minha vida eu quero dedicar o meu tempo além do tempo não só o tempo regulamentar eu quero caminhar a segunda milha eu quero fazer obra de Deus gratuitamente eu quero dar a melhor oferta eu quero fazer tudo que me custe não só aquilo que é confortável está nos meus limites na minha zona de tranquilidade de conforto ai de mim oferecer algo a Deus que não me custe a resposta de Davi expressa um alto padrão de gratidão não à toa ele era um homem segundo o coração de Deus eu você poderíamos orar aqui e buscarmos viver assim quantas pessoas dão qualquer coisa para Deus e Davi sendo o rei tendo o direito talvez até de tomar a terra de Ornã no entanto ele quis comprá-la pelo preço que ele colocasse para que aquilo que ele oferecesse para Deus lhe tivesse custado algo ai de mim oferecer a Deus algo que não me custe um padrão elevadíssimo de gratidão ao nosso Deus eu espero você amanhã meu irmão e minha irmã no nosso último episódio dessa série no décimo episódio da série de devocionais diários da Bíblia JFA onde estamos falando sobre o assunto gratidão salmos capítulo 2 porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas aquele que habita nos céus se rirá o Senhor zombará deles então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará eu porém ungiu o meu rei sobre o meu santo monte de Sião proclamarei o decreto o Senhor me disse tu és meu filho eu hoje te gerei pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão tu os esmigalharás com uma vara de ferro tu os despedaçarás como um vaso de oleiro agora pois ó reis sede prudentes deixai-vos instruir juízes da terra servia ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor beijai o filho para que se não ire e pereçais no caminho quando em breve se acender a sua ira bem-aventurados todos aqueles que nele confiam meditação sobre o livro de salmos capítulo 70 versículo 4 décimo e último episódio da série sobre gratidão gratidão como combustível de uma vida cristã se você ainda não é inscrito no nosso canal clique no botão abaixo do vídeo vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo meu irmão e minha irmã vencedor vencedora que satisfação que alegria e que gratidão chegará o último episódio dessa série junto contigo nesse devocional diário da Bíblia JFA onde temos meditado sobre o tema gratidão quantos tesouros da sabedoria de Deus adquirimos nesses dias não o salmista Davi no salmo 70 versículo 4 no texto que separei para esse último dia ele fala que aqueles que amam a salvação a salvação de Deus dirão continuamente engrandecido seja Deus aqueles que amam a sua salvação continuamente dirão engrandecido seja Deus aqueles que amam a sua salvação serão gratos continuamente quanta riqueza há na gratidão inclusive expressão de reconhecimento de amor aquilo que foi o presente máximo que já ganhamos que é a salvação das nossas almas nesses dias meu irmão e minha irmã desde que começamos essa série sobre gratidão falamos sobre em tudo dar graças falamos de Jesus como sendo o nosso modelo de uma pessoa que era grato a Deus o tempo todo em diferentes ocasiões nós falamos dos tesouros associados às atitudes de gratidão o que revela o que expressa o que manifesta uma pessoa grata falamos também do quão terrível é a ingratidão estabelecemos aqui que era possível adotar a gratidão como um estilo de vida reconhecemos que nem sempre é fácil sermos gratos pensamos aqui em níveis de gratidão o que diferencia uma gratidão automática de um benefício de uma gratidão emitida no meio de luta a diversidade falamos de caminhos para desenvolver um coração agradecido que passa por um espírito de satisfação como havia no Dijó e pela consciência de que somos devedores e não credores no penúltimo episódio dessa série nós falamos sobre um padrão de gratidão relembrando da história de Davi quando declarou ai de mim dar algo que não me custe ao meu Deus e finalmente hoje eu gostaria de estimulá-lo estimulá-la no final dessa série a ter a gratidão como o combustível principal da sua vida cristã falamos de tantas coisas aqui nesses dias certamente você pode esquecer uma ou outra parte mas eu gostaria que você não esquecesse disso de que a gratidão ela deveria ser o combustível da sua vida cristã aquilo que move os seus atos a tua principal motivação a gratidão por tudo que Jesus fez por você lá na cruz e tudo que ele disponibilizou na eternidade para a sua vida aquilo que ele garantiu de salvação de perdão de reconciliação tudo aquilo que você já tem e que ninguém pode te tirar a não ser que você abra mão não se trata só da nossa santidade da fé nem do nosso conhecimento das obras da seriedade dos dízimos não se trata só dos dons e talentos da nossa linhagem enfim ainda assim nós não merecemos o fato é que Deus já nos abençoou e nos abençoou com aquilo que é o de mais fundamental a salvação um dia reinaremos com ele para sempre um novo céu nova terra serviremos juntos com os servos e servas de Deus de todos os tempos com a igreja de todos os tempos de todos os lugares de todas as épocas com gente de toda a tribo língua, povo e nação com os heróis da Bíblia com o próprio Deus com Jesus só de compreendermos a dimensão desse favor e merecido já deveríamos em sã consciência sermos gratos e nos movimentarmos em cima dessas garantias o tempo todo eu e você meu irmão e minha irmã deveríamos desenvolver a gratidão como o maior estímulo o maior motivador o maior combustível da nossa caminhada cristã Deus não nos deve mais nada Ele já fez tudo por nós e continua fazendo a Bíblia diz de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam qual situação qual área qual luta qual desafio qual processo você está passando enfim que te custaria agradecer como Davi disse ai de mim dar algo que não me custe e é esse tipo de gratidão é essa oferta é nesse nível que eu e você precisamos passar a ser gratos se é que já não estamos sendo a partir de hoje e todos os dias a nossa vida de verdade além da salvação poderosa que ganhamos em Deus que deveria e que precisa e que eu creio que passará a ser na minha e na sua vida gratidão combustível de uma vida cristã pelo que mais deveríamos poderíamos e seremos gratos a partir de hoje meu irmão e minha mãe essa resposta eu espero que você dê a Deus e aqueles que estão ao seu redor todos os dias da sua vida e quando terminar ela nessa existência humana finita passará a acontecer sem fim na eternidade muito obrigado por me acompanhar nesses dez dias espero que você tenha sido abençoado abençoada como eu fui e toda a nossa equipe da Bíblia JFA até o ano que vem se Deus quiser forte abraço Deus te abençoe muito obrigado abençoado abençoa abençoa Amém.